E aí família, tudo bem convosco? Comigo, tudo bem? Moçambicano no YouTube, comigo, maior família. Sejam todos muito bem-vindos a este canal, se não forem subscritos, considerem subscrever aqui embaixo, ativar o sininho das notificações para não perderem nada. Se gostaram desse vídeo, deixem aqui o vosso like, compartilhem com seus irmãos, vamos fazer este canal crescer mais. Top 5 carros para você começar no Drift em Moçambique, ok? São carros que vão trazer alguma vantagem para quem está começando o Drift, ok? Não vamos aqui falar sobre aqueles carros muito preparados, vamos falar de carros originais de fábrica, que já dão para você fazer alguns testes nas suas habilidades na pista. Atenção, não na via pública. 5 carros. Em quinto lugar, eu trago-vos o Toyota Mach 2, 2002, a última geração deles, ou que foi a última e depois foi descontinuado. Pode ser com motor 2.5, ok? Aspirado já tem injeção direta de foo. 202 cavalos, mais ou menos 250 Nm de torque, caixa automática de 5 velocidades. Com aquele carro, você já pode começar a tentar fazer uns círculos, tentar fazer umas derrapadas básicas numa pista. É um bom carro para você aprender a fazer Drift. Em quarto lugar, trago-vos o Toyota Mach X 2006, primeira geração. Neste caso, eu já prefiro que vocês partam logo para a versão 3 litros, porque tem muito mais potência, então vai vos dar mais dinâmica para fazer terapagem. A versão 2.5, pronto. Pode ser, mas acredito que conseguissem uma 3.0, vocês seriam os King of Drift. Sim, a versão 3.0 seria uma melhor versão para vocês fazerem aquelas derrapagens controladas na pista. Atenção, Mach X tem que ser com tração traseira. Tem um tração nas quadrilhas, aquilo não vai vir em nada. Tem que ser com tração lá atrás, ok? Caixa automática de 6 velocidades, 256 cavalos, passagem de 315 Nm de torque, eu acho que já é um bom carro na versão, 3 litros. Mas, se o dinheiro estiver apertado, preferiram 2.5 também serve, 215 cavalos, 250 Nm de torque, mais ou menos. Também já dá para fazer alguma coisa. Em terceiro lugar, trago-vos o Nissan Fire Lady. Tem um nome esquisito, mas ok, Fire Lady. Lá fora ele é conhecido por ZZ350, ok? Mas, no Japão, ele é Fire Lady. Estou aqui a minha imaginaria chegar num encontro de pilotos de drift com um cara chamado Fire Lady. Pronto, Fire Lady. Ok, o que temos para hoje. Mas é um bom carro também, ok? Tem dois lugares. É um carro que tem um entre-eixos muito curto. É um carro muito bom para fazer drift, por sinal, ok? A versão 2004 já atende. Tem um motor V6 de 280 cavalos, cerca de 350 Nm de torque, ok? Caixa manual de 6 ou manual de 6 ou automática de 5, ok? Se conseguir a manual, vocês estarão muito bem pagos. Acredito que seja um carro que vai vos trazer uma experiência incrível. Em segundo lugar, não podia ser um outro carro, gente. Toyota Alteza com motor 3SGE. Estamos já falando da versão 4 cilindros com 210 cavalos. Aquilo carro, sim. Caixa manual de 6 velocidades. Claramente, vocês serão invejados por todo o pessoal. Ele é um carro que já vem de fábrica preparado para fazer rotundas do lado. Aquilo carro vai vos ajudar imenso a fazerem boas derapagens. Em primeiro lugar, não podia ser outro carro, senão este eu acredito que todos vocês não irão acreditar que o melhor custo-benefício para fazer drift hoje em dia é este carro que eu vou vos falar. Daqui a pouco esqueçam os Skylines R33, R34. Esqueçam esses carros. Esses carros custam muito dinheiro, principalmente nas versões RB26. Não vão conseguir comprar. Esqueçam os Supras, porque lá também custa muito dinheiro. São bons carros para drift, mas custam muito dinheiro. Mas o melhor custo-benefício para fazer drift. Toyota Chaser Tower V. O último Chaser 98, com aquele motor 1JZ-GTE. Motor turbo. 280 cavalos para mais de 350 Nm de torque. Podem contar com caixa manual de 5 velocidades automáticas adequadas. A transmissão não me interessa muito. O que me interessa é que aquele carro tenha muito bom acerto. E será um bom companheiro para fazer muitas arruaças mundo afora. Mundo afora dentro das pistas do mundo afora. Atenção. Mas é um carro muito dinâmico. Tração traseira. É um carro, apesar de comprido. Mas é um carro que dentro dele, quando estiver a pilotar, nem vai perceber que está num carro com quase 5 metros. Ele é muito comprido, mas tem uma boa distribuição de massa. Que aquilo tudo quase que não se sente. Muita gente está a aprender a fazer drift neste carro. E você também pode fazer isso. Hoje em dia, é verdade que esse carro valorizou bastante. É muito difícil de encontrar. Os poucos que andam aqui em Maputo já estão rebentados. Será um investimento. Lá fora, o japonês já nem aceita te vender. Se aceitar te vender, vai te vender muito mais caro. Mas é um carro que vai lhe trazer grandes emoções no drift. Estamos juntos, irmãos. Aquele abraço.